Música Mais de 99% dos habitantes microscópicos do mar ainda não foram estudados pela ciência, embora muitos possam ser úteis no tratamento do cancro e de outras doenças. Aqui na costa do Báltico, os cientistas europeus preparam-se para mergulhar no estudo. Muitos germes marinhos produzem antibióticos que podem dar origem a novos medicamentos. Existem tantas espécies que se torna difícil descobrir tudo o que ainda não sabemos sobre elas. Música O oceano abriga uma enorme diversidade de micro-organismos e apenas conhecemos uma pequena parte de tudo o que existe. Música Os cientistas de um projeto europeu de investigação mergulham à procura de amostras em todo o mundo. As algas e as esponjas têm muitos micro-organismos com propriedades de proteção contra ameaças ambientais. Música Cerca de 40% da biomassa das esponjas é composta por bactérias e fungos. Têm uma grande biodiversidade de micro-organismos que podemos isolar em laboratório para produzir compostos bioativos. Música Temos as esponjas com micróbios do mar, mas como transformá-las em medicamentos? No laboratório, os investigadores pegam numa amostra e ajudam-na a crescer. O fungo produz compostos bioquímicos naturalmente, que têm a capacidade de eliminar células cancerígenas. Música Os fungos podem ser benéficos para a saúde. O fungo da penicilina é um exemplo bem conhecido, mas também existem algumas espécies de fungos marinhos, que têm princípios ativos contra células cancerígenas. Música Para testar propriedades bioativas, os compostos isolados são misturados com as células cancerígenas vivas e com um líquido que muda de cor se as células morrerem. Se o composto matar as células, nestes minitubos, a cor passa de azul a rosa. Assim podemos descobrir quais os compostos com efeito contra os tumores. Música Até agora, os investigadores já isolaram centenas de novas espécies fúngicas, assim como os tratos, e sequenciaram três genomas para futuros estudos clínicos. Apenas há algumas décadas o cancro era uma grande ameaça para a humanidade. Hoje temos muitos tratamentos, podemos tratar algumas formas de cancro com métodos comprovados, podemos continuar a melhorar esses métodos e creio que vamos fazer muitos progressos nos próximos 10 ou 20 anos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti